Uma cidade não é só feita de suas paisagens, de suas praias, de seus monumentos, de suas ruas, de suas pontes. Vitória é feita de tudo isso, mas acima de tudo é feita de gente, de quem sabe fazer de todo dia um dia melhor. Estou aqui para contar para vocês um programa que vai mudar a realidade da grande São Pedro, da grande Santo Antônio e da grande Maruíba. A Orla Noroeste. Sabe quem trouxe esse investimento para cá? O Gandini, o nosso futuro prefeito. Pois é, Natan. Eu participei do projeto e da gestão para conseguir subir de mais de meio bilhão de reais para investirmos aqui. O dinheiro já está disponível. Tem novas ruas, ciclovias, piers, praças, um mercado de pescados e muito mais. Vai ser uma revolução na qualidade de vida da nossa região. Também teremos investimentos para preservação do meio ambiente, melhoria das atividades econômicas e área de lazer para a população. E não para por aí, não. Gandini vai remodelar mais de 5 quilômetros da Orla Noroeste com novas calçadas, estacionamentos e jardins. A construção da nova Praça do Caboré e da Praça da Quadra. A nova base da Guarda Municipal e vai fazer mais de 3 mil ligações para completar a rede de saneamento da região. Vai ter um deck gigante. A primeira etapa vai de São Pedro I até a Resistência. Vai ficar lindo e também vai atrair mais turistas para a região. E olha só, vão ter duas novas unidades de saúde em Santo Antônio e na Grande Vitória. Reforma de escolas e novas quadras poliesportivas com escolinha de esporte. O projeto é tão grande que não dá pra contar tudo em um programa de TV só. Conheça ele todo aqui pelo QR Code. Eu quero usar essa experiência para atrair novos investimentos para a Vitória. seja em parceria com o Governo do Estado, com o Governo Federal ou com organismos internacionais. Eu me preparei para fazer Vitória avançar cada vez mais. Avança a Vitória! Preparado, experiente, ficha limpa. Nós trabalhamos intensamente para sair da cidade mais violenta para essa cidade que está hoje. E tem seus desafios, que nós reconhecemos, mas que nós estamos trabalhando intensamente para transformá-la. Cantina e Prefeito 23 Três